Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização aí da Tire List, a Tire List que é a nova, o novo projeto aí do canal né, então eu vou trazer a nova atualização da Tire List com os novos, com o novo ninja que chegou e teve ninja que subiu e desceu, então eu vou estar dando uma comentada aí, rapidão, para vocês da nova Tire List mano, eu atualizei dia 3, mas eu vou estar postando esse vídeo um pouco depois, mas ela não mudou tanto não, mas eu conto com a participação de vocês, então continuem deixando opiniões de quem sobe e de quem desce, então começando aqui, os primeiros ninjas que já podem ver aqui, que teve modificação, foi o Hidan Negão, deixa eu dar um zoom aqui aqui mano, peraí, vou dar um zoom nesse bagulho, agora sim mano, o Hidan Negão, eu fiz uma modificação na imagem dele que falaram que tava muito feia, então deixei ele mais bonitinho aí, então Hidan Negão tá mais bonitinho visualmente, ele continuou na classificação SS, a Tsunade subiu, a galera falou que ela era muito boa para quem, para tá na S, então a Tsunade quinta Hokage, fez a aparição dela aí, subiu de classe e agora tá na SS mano que é uma ninja bem forte mesmo, então vocês deram a opinião, vocês falaram aí para mim, o Paela aí de classificação então a Tsunade quinta Hokage, agora é SS, o Deidara Edo Tensei né, que é o novo ninja aí da atualização que chegou ele é um ninja bem forte, bem top, mas só é útil na 3.0 pelo visto, é, quem mais tá aqui agora? na S, o que que eu fiz? na S eu subi alguns ninjas para S, vocês podem ver que agora tem o Naruto Senin e o Minato, a galera pediu, a galera falou que eles são ninjas muito forte para tá na classificação A eu concordo, então eles subiram, agora eles são ninjas da classificação S, ninjas bem forte aí Minato que dá dois ataques por turno se ele usar alguma habilidade, ele tem a marca, ele tem os críticos muito alto então é justo ele tá aqui, o Naruto Senin é outro ninja bem forte que tem o clone né o clone dele tem uma vida absurda, praticamente é um outro ninja no campo, do seu lado, do seu time então ele é bem forte também, a galera pediu, a galera falou que ele tem um dano bem alto e tal merece tá no S, então nada mais justo do que subir a classificação dele também mano quem mais mudou de classificação aqui? eu coloquei alguns ninjas na A, subi o preta, eu coloquei o Yagora, eu acho que o AO eu subi também é, Hashirão continuou aqui, Tobirama continuou aqui, porque eles não são ninjas voltados para PVP eles são os ninjas é, que são bem mais efetivo numa batalha campal né, numa batalha em grupo mas é, eu acho que, ah, por enquanto tá bom, se vocês acharem que tem que subir mais mas eu acho que eles não estão no nível de Sasuke e Suzano tá ligado? de Sakura estudante, que solo os malucos easy, sei lá, é, são ninjas que precisam ter acontecido alguma coisa na luta ali eles ter o tempo deles para eles poderem ser mais efetivo, então acho que Hashirama e Tobirama é complicado a situação deles, porque eles são melhores em batalha, é, em grupo né mano quando tem muito ninja no campo, então, tira um pouco o foco deles, porque eles, se eles são focados, se qualquer coisinha acontecer, eles já perdem a efetividade deles, por mais que eles tenham buff e tal eu acho que é bem difícil encaixar eles num PVP da vida quem mais eu subi? o Hanzo, o Hanzo eu tava querendo ver com vocês, o que que vocês acham de eu subir a classificação dele pra S mano porque eu acho o Hanzo um ninja muito forte, ele limpa o status praticamente do campo todo dependendo da onde que ele estiver, ele tira um status negativo né ele tem o veneninho da perseguição que hoje em dia tá em alta, que é a perseguição de Hit ele tem imobilidade na queda, ele causa chamas a esotérica dele que é meio cagada, mas se você pensar em grandes proporções, é até que é boa então eu não sei se vocês consideram o Hanzo um ninja bom pra PVP ou ele tá no mesmo patamar que Hashirama e Tubirama, que é mais pra dar um suportezinho ali e funciona só em pódio, então deixa aí o comentário de vocês, que é muito importante a Mabui caiu, a Mabui foi pra A agora, porque eu acho que a Mabui ela é muito forte, mas ela tem uma composição certa pra ser usada ela não é um ninja que funciona em qualquer comp a Sumalaminas também caiu Konan, acho que sempre esteve aqui, eu não tenho certeza mas caiu também a Tentenha, eu tava querendo subir ela, mas vai de vocês quem mais? o Haza subiu Mu também subiu os Jinchuri que eu botei tudo aqui, porque eles são um ninja bem forte Gengetsu então, deixa a opinião de vocês aí sobre esses ninjas, eu quero saber o que vocês acham deles, se devem subir ou descer a B, se não me engano continua a mesma coisa acho que eu não mudei nada deixa eu ver aqui ah, eu coloquei o Orochimaru Patifi, mano, na B a galera falou que ele é muito forte, não sei o que que se invocar os clones ele passa rolo em geral mas o Orochimaru Patifi é difícil usar ele, mano, é muito difícil usar ele talvez no patch passado, da 1.0 quando ele ressuscitava a cada dois turnos era bom, mano, agora que ele precisa de um clonezinho pra alguém do som pra ressuscitar, é mais complicado usar ele é difícil você abrir mão de um ninja pra trazer Hashirama e Tobirama ainda mais que eles não não tem o potencial máximo deles você não pode usar esotérica nem nada Hashirama é até bom, mas o Tobirama é cagado então, eu deixei ele na B mas se vocês acharem que ele deve subir fiquem à vontade pra deixar nos comentários aí que a gente vai analisar, mano deixa eu ver quem mais tem aqui pra gente analisar eu acho que no mais é isso, mano eu dei uma atualizadinha bem básica deixem a opinião de vocês aí então pra gente saber se mais algum ninja sobe se mais algum ninja desce eu tô contando demais com a participação de todos dessa vez o Tire List tá menor a imagem dele não ficou aquela imagem gigante eu tirei aqueles scrollzinhos que tinha aqueles pergaminhos com uma descriçãozinha da classe pra deixar o bagulho mais clean deixar o bagulho mais direto ao ponto mas se vocês acharem que eu devo botar como era deixa nos comentários também, mano então agradeço demais quem assistiu eu vou ver se eu coloco essa imagem aqui eu acho que agora ela tá menor eu vou deixar ela no no fórum também pra galera poder participar lá e vamos ver que a gente se a gente consegue manter essa Tire List sempre atualizada essa atualização foi a do do Darae do Tensei então é um ninja novo que entrou aí a gente atualizou ele e fez uma mudança aí em alguns ninjas que estavam com classificação errada aí de acordo com a galera é, então é isso brigadão pra quem assistiu abração pra todos e caminhão de lixo se despedindo, mano abração, até mais valeu, falou e até até mais, mano